Fala Viola Fala Viola patativa da floresta Companheira de seresta Minha amiga de verdade E me acompanha nessa minha inspiração Ajuda meu coração Suportar tanta saudade Fala Viola de Congada e de Reisado De Catira e Recortado Que muito tempo peleja O seu trinado é o tom dessa canção Aumenta a recordação Da saudosa sertaneja Fala Viola Amiga maravilhosa Fala das manhãs cheirosas Do meu sertão adorado Fala Viola Daquelas tardes serenas Fala daquela morena Por quem vivo apaixonado Fala Viola Fala Viola Dos meus velhos companheiros Aos amigos seresteiros Que a tempo não vejo mais Fala Viola Das verdejantes campinas Das cascadas cristalinas Das minhas minas gerais Fala Viola Daquelas tardes serenas Daquelas tardes serenas Feliz tempos de outrora Fala Viola Fala Viola No meu peito em harmonia Musicando essa poesia Te peço Fala Viola Fala Viola Fala Viola Das festas tão divertidas Da primavera florida E do meu primeiro amor Fala Viola Só você que entende Só você que compreende As mágoas de um sonhador Fala Viola Só você que entende Só você que compreende As mágoas de um sonhador Pra cantar não tive escola E não sou disciplinado A minha voz sai do peito Pra um dueto afinado Cantando no som da viola Eu dou conta do recado Meu pagode é o remédio Pra sujeito desfeitado Trago os versos na cachola Seio terreno onde piso Meu tom divino preservo Os acordes sou preciso Para os fracos invejosos Vai aqui o meu aviso Sou igual a cascavel Que pra avisar bate o guiso Tenho a luz que me ilumina Dia e noite sem parar Nos lugares onde chego Faço a plateia vibrar Dentro da minha cadência Piso firme e devagar Meu bom veio do infinito Só Deus quem pode tirar Andar em garupa alheia Não é pros inteligentes Viver na sombra dos outros Não acho conveniente Muita falta de capricho Eu vejo frequentemente Só mesmo quem ama a arte Que planta boa semente Do jeito que a vida é Andar do jeito que a vida vai Qualquer dia a terra treme E a casa balança e cai Quem tiver filha solteira Três coisas pode esperar A primeira é que ela casse E forme um bonito lar A segunda é que ela fique Toda vida sem casar A terceira é ter a filha E neto pra sustentar Do jeito que a vida anda Do jeito que a vida vai Qualquer dia a terra treme E a casa balança e cai Corre perigo de vida Quem tem amor em segredo Mas quem vive apaixonado Vem da morte e não tem medo Todo amor proibido Seu final chega cedo Pra não cair na armadilha Na isca não põe o dedo Do jeito que a vida anda Do jeito que a vida vai Qualquer dia a terra treme E a casa balança e cai Quem tiver mulher bonita Durma com o olho aberto Nunca deixe ela sozinha Nem que mora em um deserto Não se deve esquecer O ditado muito certo Onde tem galinha gorda Raposa anda por perto Eu venho de muito longe Eu venho de muito longe Pra ver a mulher mais bela Pra ver a mulher mais bela Meu carro de vez em quando Eu soltava na banguela Eu arrisco a minha vida Mas não durmo longe dela Levanta a minha vida Levanta a mulher armada Veja a flor da madrugada Já tá batendo na janela Viajando eu sempre vejo Sua imagem no espaço Te levo no pensamento Te levo no pensamento Por todo lugar que eu passo Pra te ver todas as noites Qual que é sacrifício eu faço Distância não me segura Vim rompendo a noite escura Para dormir nos seus braços Não pergunte quanto eu ganho Nem pergunte quanto eu gasto Meu dinheiro está no banco Ou meu gado está no pasto Nosso amor é perigoso Mas de você não me afasto Eu não durmo nas estradas Só chego de madrugada Pra ninguém seguir meu rastro Não me chame muito cedo Levantar cedo é bobagem Quem não aproveita o tempo Na vida não tem vantagem Nos seus braços eu sou mais homem Seu amor me dá coragem Eu te amo de verdade Vou matar bem a saudade Pra depois seguir viagem Um violeiro pra serbão Não precisa ter estudo Basta que cante na rega E seja perfeito em tudo Em todas as festas que vai E não seja gargantudo Nesta rega de violeiro Ai tô sendo um negão feitudo Esse violeiro de agora São os cantador papundo Eu faço a comparação Com a raça do galo miudo Nas festas que eu tô cantando Cê me enxerga fica mudo Cê me enxerga fica mudo Não canta galope, cuira No esposo que eu tô cantando No esposo que eu vou entrando Nós esparramos peixe e miudo Eu sou como um galo vinho Ai ai E tenho que ir com o ponto Ai ai Acostumo arrancar pena Ai ai Dos galos e do esporos Dos galos e do esporos Ai ai Em todas as festas que eu vou Canto baixo, eu canto agudo Se eu canto a primeira moda Mas também de voz ajudo Violeiro que me conhece Fica logo carrancudo Comido da minha espora Ai que nem eu borro que eu